A grande primeira pergunta é a seguinte. Por que eu precisaria falar francês em uma viagem? Será que eu não posso falar outra língua? E aí o fato é que quando a gente vai para um país de língua francesa, e principalmente quando a gente pensa na França, vocês estão vendo que a maior parte de vocês tem esse interesse, essa vontade pela França. Porque a França é realmente o país mais lindo que eu conheço. Não conheço todos os países do mundo, mas é realmente maravilhoso. Impactante. Aquilo que às vezes a gente espera, a expectativa que a gente tem, quando você vai para a França, ela é superada. Só que se você vai para a França sem falar francês, dá ruim. E olha lá, Mara acabou de falar. Fala o inglês fluente, mas os franceses não gostam. E vai ser importante a gente olhar um pouquinho para isso também, porque de fato, quem vai para a França falando francês, aproveita muito melhor a viagem. Mas mesmo em uma situação de turismo, é o fato de você falar francês, permite que você se conecte com as pessoas, com a cultura, permite que você faça uma imersão real, permite que você tenha experiências reais, e vai minimizar perrengues. Quando você está na França, e aí eu vou usar a França como base, até por ser o país mais visitado do mundo, não sei se vocês sabem. Quando a gente chega lá, às vezes você pode achar que, ah, vou falar inglês, vou falar português, vou me virar do jeito que for. Só que quando você fala o francês, as pessoas são muito mais receptivas. Sabe aquela ideia de, ah, os franceses não são muito receptivos, são meio fechados? Isso se dá também por uma barreira linguística. Se a gente imaginasse, por exemplo, que chega alguém falando outro idioma, holandês, sei lá, um idioma que não tem nada a ver com português, no Brasil, numa cidade de interior, as pessoas ficariam meio desesperadas para tentar ajudar essa pessoa. Aí, por questões culturais, cada cultura vai lidar de uma forma diferente, e aí os franceses ficam mais fechados, secos, né? Até por uma diferença cultural mesmo, às vezes aquilo que a gente interpreta como alguém fechado, alguém seco, para eles é só alguém prático. E isso é uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente, porque a gente tem que entender que quando a gente vai aprender um idioma, a gente não aprende só palavras. Quando a gente descobre um idioma estrangeiro, a gente vai se abrir a essa cultura, para realmente poder criar pontes, eu gosto de dizer isso, a gente precisa criar pontes com os outros. A língua é uma enorme ferramenta, uma ferramenta super potente para criar essas pontes. O que é criar pontes? Conseguir conectar duas pessoas, duas, três pessoas, conseguir conectar culturas, conseguir conectar países. Não é à toa que, inclusive, o francês é uma das línguas mais importantes no mundo da diplomacia, que é justamente criar pontes entre países, né? Então, quando a gente pensa em viajar, você vai viajar para um país de língua francesa, você quer conhecer a cultura do lugar, você quer entender como é que a cultura funciona, como que as pessoas pensam, o que elas comem, como que elas vivem. E para você conseguir entender tudo isso, quanto mais próximo você conseguir estar daquela cultura, melhor vai ser. E quando eu digo isso, desde você vai conseguir experimentar sabores que talvez os grandes turistas, assim, eles vão experimentar duas ou três coisas, que são boas, sei lá, o croissant, a baguete, o queijo camembert. Mas você sabe quantos tipos de queijo existem na França? Existem mais tipos de queijo do que dias do ano. Mais do que 365 queijos. Então, quando você tem a possibilidade, num exemplo simples, de ir numa feira, uma feira local, e perguntar, e pedir indicação, e a pessoa te responder, e te indicar qual é o melhor queijo, um queijo diferente, imagina, você amplia essa riqueza que é da possibilidade de você conhecer uma cultura diferente. Mesma coisa, minimizar perrengues. Por que a gente fala de minimizar perrengues? Porque você está na rua, você se perdeu, se você não sabe falar francês, e você está num lugar que, sei lá, só tem gente que não fale, que não fale nenhum outro idioma que você fale, a tendência é que você vai ficar perdido e angustiado, angustiada por muito tempo. E a gente precisa minimizar isso. Como? Justamente falando francês. Então, eu acho que já ficou bem claro pra todo mundo a importância de você ir pra França falando francês, ou ir pra um país de língua francesa falando francês. Olha só a história da Natália, que ela mandou aqui no YouTube. Também fui à França pela primeira vez ano passado, só falava inglês. Tive uma crise renal no Louvre, saí de lá de ambulância, fiquei no hospital, agora eu dou risada, mas foi tenso, fechei o curso pra voltar falando da próxima vez. Imagina passar por uma situação como essa, que você passa um perrengue, que a sua vida depende daquilo, e você não conseguir se comunicar. Isso eu não desejo pra ninguém que mora em um país de língua francesa, e também não desejo pra ninguém que vai visitar um país de língua francesa. Então, assim, um mínimo é interessante, que você sim se preenche. Porque existe gente que vai pra países de língua francesa sem falar uma palavra? Sim. Mas você não precisa disso. Porque você é capaz de muito mais. Então, vamos fazer um combinado? Se você é capaz de muito mais, se eu tô te falando isso, e você topa esse desafio de começar a partir de hoje, talvez, ou de continuar, ou de intensificar a partir de hoje, a sua jornada pra você falar francês, pra você realmente se sentir à vontade nesse idioma, já manda aqui nos comentários. Sim. Manda um sim. Se quiser, pode mandar em francês. Oui. Porque eu não tô falando aqui de você aprender duas ou três regras de francês. Eu tô falando de você se empoderar, de você se sentir à vontade no idioma. De você sentir que você pode ser você mesmo. Eu fiquei, não sabia que era chá do gulho. Peguei só um pedaço, que era tão grande. Exatamente, Edna. Por exemplo, o aeroporto é gigantesco. Então, se você não consegue se comunicar, você pode ficar horas e horas lá, perdido, sem saber por onde sair.